Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. E Napa, só para te dizer, começou o jogo aqui entre Faze, Clã e Ence pela última rodada desse grupo B da ESL Pro League 13. São três jogadores vivos ainda, agora ainda restando por parte da equipe da Ence. Twists vai ali trocando tiros, a C4 foi plantada, fica com um pouco de vantagem numérica que agora assina um 4 contra 2. O Skerrigan pega o dele na passagem ali para dentro do bomb site e Snap está lá pelo bombeiro, foi explotado e o Dish aqui está aqui pelo vazio. Olha o Dish aqui para cima do Twists, encaixou o disparo, clicando na C4, jogadores caíram os dois remanescentes. Ponto da Faze, Clã 1x0, quem perguntou ali se esse jogo valia alguma coisa? É perder de 1x2x0 e com uma vantagem larga. Napa, você fazia live nesse canal antigamente? Ah, não. Eu já participei algumas vezes daqui da Gaules TV, mas nunca fiz lives, né? Eu participei em transmissões, sim. Yellow? Não, eu estou lendo aqui algumas mensagens do Humanoid. Se você quer um pouquinho de atenção, eu te dou. É a qualidade do Mickey, guys, não é dos melhores, KKK. É o máximo que fica, na verdade não, isso é uma questão de configuração. E como eu não quero deixar ninguém do chat surdo, a não ser você que provavelmente é, eu deixo um pouco mais baixo mesmo. Beleza? Mas na dúvida você pode fortalecer nós também, já que você é bolado no microfone. Vamos para o jogo. Dois contra um. Vambora, amarelo. Dois contra um, uma situação aqui em que o Spinks tem a C4 e 35 segundos. 35 segundos e vai colocando a C4 no solo, Napa. Dois contra um, vai ali. Olha, foi espotado. Pegou também a formação de um dos seus adversários, Kerrigan e Brook. Smoke contra Spinks, ele tem uma K. Olha, interessante. Está sem defuso e vai ter que entrar correndo, hein? Vai ter que fazer. Vai ter que entrar correndo para o bomb site por aqui. Está preso ali dentro do bomb, está no meio do sanduíche. Ele está ouvindo. Ele já sabe da movimentação dos seus oponentes. Vêm os dois jogadores da equipe da Faze por aqui. E Smoke para cima da C4. Vai fazendo a abertura. Cai o primeiro. Continua clicando na Smoke. Vai tomando os disparos. Não eliminado. O que é isso? Vai rolando o Ninja por aqui, Napa. E olha o ponto da Faze. O que é isso? Então, fica aqui só para saber quantos rounds vão conseguir aplicar aqui os meninos da Faze caso eles ganhem. E lá do outro lado, a Vitality ainda precisa tirar uma diferença gigantesca da Ence. E aqui, amarelo, 3x0 para a equipe da... 4x0 atualizou o placar. 4x0 para a equipe da Mouse Sports contra a G2 no mapa da G2. Lá do outro lado também, 3x1, Nip contra Vitality no mapa da Nip, inferno. É, isso também, Napa... Ah, foi a Mouse que escolheu o Vertigo. Perdão, eu falei errado. Perdão, me desculpe. Obrigado, Vitor. Vitor Nascimento, 1,891. Esse é velho, viu? 1,891. 1,891? Que isso? Um homem bicentenário aqui, quase. É... Deve ter um parênteses comigo, viu? Quantos rounds a Vitality precisa fazer? Muitos. Muitos rounds, Potter. E também depende de quantos rounds a Faze aqui. Caso vença, vai tirar da equipe da Ence. Então, uma coisa depende muito da outra, né? Então, aqui a torcida... Quem torce pra Vitality, que torça pra Faze aqui pra poder tirar esses rounds da Ence. E lá do outro lado, pode mandar um salve pra Santo André. Um salve pra Santo André. Luiz Gustavo. Um Pai Gamer. Salve pra vocês. Salve também pro Luiz. 182. Esse também talvez tenha um parênteses com você. 182 antes AC, né? Vamos dizer assim. Quando nasci, o Gaulet já era o Gordola. Ah, então você é novinho. Ah, não. Então você é novinho. Porque quando o Napa nasceu... Na verdade, ele nem nasceu. Reza a lenda que ele caiu dos céus e extinguiu os dinossauros. Você ainda nem... Enfim, a humanidade ainda nem existia. Aqui, entrada pro bombe da B. Sozinho, o Dotto contra dois jogadores. Toma os disparos do Kerrigan. Eliminada. A Faze já tá... Já tá eliminada do torneio. Perdeu o jogo ontem. Infelizmente foi eliminada. E aqui... Olha só o Dotto pra cima do Kodzeiro. O Ren descontando lá do outro lado pra cima do Spinks. Deixa na igualdade de 4 contra 4 na bola. Ah, que sacanagem. É verdade. A equipe da Faze já tá desclassificada. Perdeu. Mas é verdade. A Faze já foi. A Faze tá eliminada. Olha o Dish. Vai cavar? Não vai cavar porque o Broke rapidamente já consegue eliminação. 3 contra 2 e os jogadores... Olha onde tem um jogador no Mega Rampa ali. O Kerrigan pega o primeiro. Cai também o Alu. Kerrigan, por que não fez isso ontem, meu querido? Ponto da Faze Clan, 7 a 2. Por que tá... Por que tá jogando? Você tá eliminada? Tá aí. Parabéns pra você, Métio. Parabéns. Muitos anos de vida, Jete. Manda os coraçõezinhos pra ele. Vamos alegrar o dia do cidadão aqui do Métio que tá fazendo aniversário hoje. Não precisa nem vazar a idade, mas parabéns pra você que o seu dia seja maravilhoso aqui conosco. E o round pra Ence. Três que chegaram lá há pouco tempo. E tem também a Penha, gente. Não pode esquecer da Penha. É um ótimo time. Um time que tem jogos muito bons. Tá certo. Tá confirmada aqui a informação, viu? Não é pelo round difference. É confronto direto. É confronto direto. Os pontos acumulados entre os participantes empatados, vitória por jogo direto, maior que perda por jogo direto. Então, o primeiro critério de desempate é o critério de desempate realmente do que ele falou. Se a equipe da Ence ficar empatada com a equipe da Nip, quem perdeu dessas duas equipes, ou seja, a Ence, vai cair. Mesmo assim, se tiver uma igualdade ali, o que é de... Pode conferir lá. Manda o link no sussurro. Manda o link no sussurro. Só pedir pro Poison57, se quiser mandar link, manda no sussurro. Porque se você mandar, o bot vai te taxar. Só avisando. Empinadores? Ah, fala sério, Poison57. A gente joga muito, joga muito! Pro Op na Dust2. Vamos ver se a gente consegue um gankzão hoje e aí a gente faz uma patifaria com quem a gente gankar. Vamos ver. Dependendo da situação, a gente faz sim. E aqui, Napa? O Broke joga muito bem. O Broke teve uma crescente... Aqui também. Abertura feita pelo fundo. Dois jogadores pegando ali pra equipe. Pra cima da equipe da Ence. Quatro contra três. Um começo de round interessante aqui. Pela equipe da FaZe Clan. Pra cima da Ence. Abertura feita pelo Codzeiro. Ele vai tentando buscar... Cai nas mãos do Spinks. Eliminado. E aí, agora, um três contra três. Passagem pelo... Olha só. Passagem pelo vazio do Broke por ali. Pode falar, Napa. Entendi o contexto geral. Poison e... E também o que falou o Léo, viu? Aqui, amarelo. A equipe da Vitality está batalhando a vaga contra a equipe da Nip. É isso. É, porque quem vencer... É... Ratão não chora. Se por um acaso a equipe da Nip perde, ela não tem disputa direta contra a equipe da Ence. A disputa fica pra esse último jogo mesmo. É difícil. A Stralis, quando entra pro jogo e entra jogando razoável, já é praticamente vitória. É muito difícil. Por aqui, Napa. Carregan e Twists. Duas eliminações já feitas. Tem ali o Alu vindo pelo fundo. Olha o Codzeiro esperando. Caiu. Pode falar. Não que eu goste da Stralis, da sua Stralis. Mas hoje o melhor time é a Stralis. Não tem como. Não. Então, a Gambit tá bem melhor. Tá bem, tá muito bem. Também sim. A Gambit tá bem. Jogou um campeonato muito bom. Só que tem que se provar. Ela fez um campeonato muito bom. Vamos ver como é que vai ser a sequência de trabalho. É... E a gente, como colocou, muito bem colocou ali o VW, a gente surgiu, tanto eu quanto o Napa, surgimos no projeto da Babi. Babi, Miqueleto, né? Ela que nos encontrou, nos deu oportunidade lá no início, acreditou na gente, no projeto do podcasting. E aí, a gente tá aqui. Doutor, sozinho, eliminado pelo Coldzera. Finaliza o primeiro mapa. 16 pra Phase Clan. 4 pra Ence no mapa de escuro. E aqui, uma entrada rápida pela banana. Já tem o bomb site da B. Por ali, o Splix Perro derruba o primeiro jogador. Toma alguns disparos. Cai também o Twist. Vai tentando mais eliminações. Troca de arma. Vai caindo. Todo mundo da equipe da Phase rapidamente. Com o Dizer... O último mapa no mapa e garantiu uma quebra econômica contra a equipe da Ence, que tá aqui, jogando de Eagles. Ó, mais 10? Mais 10, Napa? Mais 10? Pra quem? Gordone, amarelo e Napa. Foi legal? Passei na Ilha de Páscoa? Ah, Gordone. Ah, Gordone. Mais 10. Não, mais 10. Queria ser aquele mais 10, 1, assim, sabe? Mais 10, 1 minuto, assim, sabe? Que bang errada minha. Imagina, nunca errei uma flashbang na vida. Eu sou a mula do chat? Óbvio que sou. Mais 10, eu quero. Olha lá, Mio Ginho. Mio Ginho, tá bom. Quero abraço. Opa! Vai mandar caule? Ah, não. Caule não pode. Caule não pode e aí você toma aquele ban automático, né, irmão? Aí, nunca mais volta. Isso. Bote a luta 1? Não sei. Olha o Alu tentando se graduar como investigador secreto. Que espião do jogo. Vai caindo ali também o Snap. Nossa, olha o Kerrigan. Isso, o Kerrigan. Hoje tá, olha. Eu não sou a Zika, não sou. Vocês estão ligados que Nipa não é possível. Aí é difícil, hein, Jess? Não, não dá. Só não spama, porque senão vira bagunça, vulgo. Pode brincar, pode fazer as veras. Na live do Gal, dá um recado lá. E o game tá aqui na Galoeste TV. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou mandar um recadinho lá pra galera pra ver se eles... Manda lá também. Manda lá. Tá rolando na Galoeste TV. Aquele ajuste do microfone, viu? Tem ali. Alu, um barra amarelo e Napa. É mais ou menos isso mesmo. O Frego tá bem por aí. A voz tem que pegar a banana. Vão caindo os jogadores da equipe da Ence. 9 a 2. E num 4 contra 2 agora, Napa. Um 4 contra 2. A equipe da Ence tem muitas desvantagens. Hes voando ali pra cima do Bomb Site. Rotação rápida feita pelo Dish e pelo Dotto. Pela região do 3D. A T4 vem entrando. Twists pega o primeiro. Cai também o Dotto. Aqui 2 contra 2. O Kerrigan pega o primeiro. Faz a abertura. Vai ali o Spinks buscando o contato dos seus adversários. Ele provavelmente sabe do HP dos seus oponentes. Mas eu queria que fosse assim porque eu acho injusto. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Alô, Yessel. Cadê? Cadê o... Era o cabelo? Como é que era o nome dele? Cebola. 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 Alô, Cebola. Yessel Brasil aí, ó. Se puder alterar as regras agora. Olha o que o Twists tá fazendo, Napa. Aqui... Ah, não. Mas ficou muito injusto. Fica injusto. E aqui o Twists também de maneira absurda fez a abertura do bombsite da A. Garantiu 3 eliminações. O Kerrigan agora vai buscando mais um dos seus oponentes. Cai na topo do Spinks. Troca feita pelo Twists. Essa é a quarta kill dele no round. Quatro eliminações. E muito forte nesse round. O Twists cai agora nas mãos do Snap. E olha, com o dinheiro que tem, eu não sei se vai sobreviver não. Vai precisar do Ace aqui pra poder prezar pela sua vida. Dois contra um. Coldzera. O Rain fez a eliminação. Coldzera viu muita gente ali pelo MF fazendo a passagem pelo meio. Broke se esconde um pouco. Já vai tomando os disparos. Suas jogadoras já caem por parte da equipe da Ense. Troca do Snap. Quarta eliminação. Coldzera e Twists. Lá do outro lado. Treze a três, Napão. A tabela pra depois. Vamos deixar a tabela pra depois. Salve, salve, Carodi, meus queridos. Muito obrigado pela passagem. Olha o Rain fazendo avanço por aqui. Olha o Rain. Mais uma pra ele. Vai buscando o contato aqui. O Rain jogando de nova. Ali pra cima dos seus oponentes. Duas eliminações. Kerrigan fazendo a marcação por aqui. É, parece que tem avanço feito. Kerrigan pega o primeiro. Sobra somente o Spinks. Olha o armamento do Spinks. Vem no pulante. Pra cima do Kerrigan. Três e quinhentos. Que isso? Vou mandar os meus coraçõezinhos pra vocês que representam muito esse crescimento aqui. E também o nosso crescimento profissional. Isso daqui é muito importante. Valeu, clã. Tamo junto, tribo. Obrigado mesmo. Aqui, Coldzera pega o do outro também. Kerrigan faz o avanço. Vai abrindo o outro. Busca mais uma eliminação. Mais uma pra ele. Que isso, Broke? Quem tá sem mira? Cai nas mãos do Alu. Sozinho. Alu contra todo mundo. Pega o segundo. Vai e faz... Olha o Kerrigan. O Kerrigan tá na maldade. Faz a abertura. Cai nas mãos do Alu. Terceira eliminação dele no round. Tem Coldzera ali. esperando por ele. Cravado de ump. Finaliza em 16x3. Garante um 2x0 pra cima da Ince. Que isso que aconteceu aqui, senhores?